Eita de cavalo, volta a levantar o rato E aí, calvônia Chapeuzinho dobrado E aqui no rodeio Cheio de querer ser pião Vivera na calça Engraxa seu sapato E paga de machão Aê, calvônia Senta, eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Senta no cavalo, volta a levantar o rato Senta no cavalo, volta a levantar o rato Senta no cavalo, volta a levantar o rato Senta no cavalo, volta a levantar o rato